Olá pessoal do canal, como chegar vem comigo que eu te mostro. Hoje, o santuário de São Miguel Arcandes. Já visitamos aqui do lado direito, aqui atrás ficou a cidade do Bandeirantes, aqui em direção a Santa Mariana. Então está aí, vou até pegar aqui de forma que eu posso pegar de frente, olha a imagem de São Miguel Arcandes, aqui com vista bonita. Vamos entrar até lá no estacionamento e vamos entrar no santuário e chegar bem mais próximo lá da imagem. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, mas para baixo, nós pegamos o caminho lá por Palmital, né, por Andirá. E hoje nós decidimos pela primeira vez pela balsa e foi rapidão. Cantu Mota, Porto Almeida, 20, Porto Almeida aqui, 20. Então vamos colocar aí, dentro da CIS, aqui 50 km vindo pela balsa. Então com certeza, eu tenho o custo da balsa 25 reais, mas compensa aí muito, compensa muito, sem problema algum mesmo com o custo da balsa. Bom gente, a Bruna vai continuar aí, já pode descer. A gente continuar, a gente não vai parar a filmagem, mas tá lá dentro, assim, no lado. Então, pessoal, a gente não vai parar a filmagem. Então, a gente tá aqui em Bandeirantes. Olha aqui, uma viagem rapidinha, rapidinha. A gente tinha ido, pedrinho, saída ali em Florínia. Eu falei, Bruna, vamos pegar a balsa. Vamos pela balsa aqui, vamos aproveitar antes de chegar aqui no Mota. Para a gente ver como é que é. E realmente, ó, bem rápido. Toda uma estrutura aqui, ó. Né, com socorro ambulatório aqui no santuário. E lá, ó, uma praça aqui de alimentação muito grande. Para receber os romeiros. Olha o tamanho disso. Olha a praça de São Miguel. Não sei se já foi inaugurada aqui, dá para ver? Não dá, não dá. Muito grande. Chegando, então, aqui. Vamos dentro ao santuário de São Miguel. Olha isso aqui. Muito romeiro, o pessoal vem todos os anos, né? Bastante romeiro lá de Paraguas Paulistas, de Assis. O pessoal vem. E o rapaz da balsa, que é muito pessoal quase no final de semana, hein? Pessoal de bike. Ela vem aqui pela balsa. E vem aqui até o santuário. Aqui é o local para os romeiros, porque, né? Todo final, parece que é o último dia 27. Me desculpe aí se é o último conhecimento, mas todo final do mês, eu acho que é dia 27. Assim, tem a missa, né? Que vem os devotos também. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.